Rê, ômrê, 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 ômrê Rê, ômrê, 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 ômrê O parque virado virou o sentimento do meu coração O parque virado virou o sentimento do meu coração Eu busquei as raízes da vida procurando uma saída Eu busquei as raízes da terra e encontrei a nova era O parque virado virou o sentimento de toda nação O parque virado virou o sentimento de toda nação Eu busquei as raízes da essência e encontrei a transcendência Eu busquei as raízes do amor e encontrei nosso criador Vou navegando nessa canção, maracatu transcendental Vou navegando nessa canção, meu destino é o porto do além Da bem-aventurança, do conhecimento iluminado Na eternidade da vida, vou cantando essa canção Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare Rama, 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 Hare Hare O parque virado virou o sentimento do meu coração O parque virado virou o sentimento do meu coração Eu busquei as raízes da vida procurando uma saída Eu busquei as raízes da terra e encontrei a nova era O parque virado virou o sentimento de toda nação O parque virado virou o sentimento de toda nação Eu busquei as raízes da essência e encontrei a transcendência Eu busquei as raízes do amor e encontrei nosso criador Vou navegando nessa canção, maracatu transcendental Vou navegando nessa canção, meu destino é o porto do além Da bem-aventurança, do conhecimento iluminado Na eternidade da vida, vou cantando essa canção Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare управe as raízes da terra e encontrei no marco Hare Krishna,itty Batman Krishna,ostat E Schweizer elegança queira Elegança queira